Mano, a Elaine, tipo assim, comecei a ficar com a Elaine, a gente nem namorava ainda eu acho tá, nem namorava, e teve um campeonato brasileiro de botão por equipes, e foi lá no Tijuca Tênis Clube, no Tijuca, lá um pé da casa do Beltrão né, foi no Tijuca, e aí, ídolo do Mengão é sacanagem, os jogos eram mano, sábado e domingo né, então veio equipes do Brasil inteiro jogar aqui na Tijuca, era sábado e domingo de manhã até o fim da tarde, e ela tava comigo na minha casa e eu falei, Elaine, amanhã eu tenho um campeonato de botão pra jogar, o brasileiro de botão, eu tenho que ir porque se eu não for os caras me matam né, porque é meio que mano, quando eu tô em atividade é importante que eu vá né, porque por exemplo, o brasileiro de botão, ele teve 24 jogos né, acontece por equipes é o seguinte, são 4 jogadores em cada equipe, e o confronto tipo assim, é eu contra alguém, é alguém contra alguém, são 4 confrontos entre a equipe tá ligado, e aí quem tiver mais vitória ganha o confronto, por exemplo, eu ganhei, o cara do Flamengo ganhou, os dois perderam, empatou, 2x2, entendeu, é isso, e aí, moleque, tinham 24 jogos no campeonato, o brasileiro de equipe de botão, eu ganhei 23 e empatei 1, foi isso que rolou, eu era bom pra caralho cara, mas a gente perdeu o campeonato, a gente perdeu pro América, a América tinha uma grande equipe também, dos parceiros do Beltrão inclusive, os irmãos Praça, que são amigos do Beltrão e jogam botão, pelo América, jogam pra caralho também eles, são muito bons, a gente perdeu pra América, a gente foi vice nesse campeonato aí, de equipes, a gente já ganhou outros equipes aí também, mas nesse a gente foi vice, Elaine foi ver, ela ficou muito puta, porque ela queria comemorar, por exemplo, em algum momento são legalzinhos no botão, por exemplo, vamos ter empatado, acaba, o cronômetro, não se ia pedir pra estar pra gol, aí tu tem o chute da vitória e tal, e aí o, só que no botão é mó silêncio no salão, é mó silêncio mesmo, tu não pode comemorar na cara do cara, gol, o caralho, não pode fazer isso, só depois do jogo, aí foda-se, mas durante tu não pode fazer, então a Elaine, porra, queria xingar, queria comemorar e tal, não sei o que, ela tinha que ficar quieta, ela falou, mano, não vem mais, porque isso aqui é chato, então ela não ia mais, porque ela falou, mano, não posso comemorar, porra, vou fazer o que aqui, ficar parada sentada olhando? E foi o que ela fez, e aí ela ficou puta, porque tu não pode comemorar, é falta de respeito e tal, etc, mas eu, porra, eu não sou embatido não, já perdi muito também, só que eu nunca perdi um campeonato individual que eu fui jogar a Vera, né, isso é o que eu nunca perdi, já perdi alguns campeonatos que são, não eram oficiais, mas o circuito carioca adulto que eu joguei uma vez, eu ganhei, e a Copa do Brasil também, e o brasileiro também, mas já perdi os campeonatos, porra, de rolê assim, já perdi um monte, mostra isso no YouTube? Cara, não, não, não vou mostrar nada não, tem uns vídeos por aí que se quiser, acha, mas deixa pros curiosos aí, mas é de muito tempo, é chatão, cara, não vale a pena não, mas tem uma galera que, mano, por exemplo, tem um moleque do Discord do Kazé, que a gente vai tomar uma ideia durante o dia, que ele é parceiro de um moleque que jogou botão comigo a vida inteira, que é o Bryner, que joga pra caralho também, e ele é um dos caras que rivalizou comigo durante muito tempo, porque eu nem sabia, o mundo é pequeno, pequeno pra cacete, né, a gente tava conversando esses dias, e aí, mas eu penso em voltar a jogar, mas se eu voltar a jogar, vai ser pelo Flamengo, e aí eu já fico imaginando, mano, eu vou me avacalhar, acho que é o Flamengo, a camisa do Flamengo, né, imagina, bota a camisa do Flamengo pra jogar, vai vir a porra do merdola, vai tirar uma foto minha, postar no Twitter, e a torcida do Vasco vai querer me matar, e aí fodeu, ela fala assim, mano, não vou jogar, porque se eu voltar a jogar, vai ser pelo Flamengo, e aí eu vou vestir a camisa do Flamengo, vai vir a porra do moleque de 17 anos, e fala assim, caralho, estagiário, que é o Flamengo lá, tom, toma, foto, e aí mamei, e aí fodeu, aí acabou, mas aí foda-se também, né, mas é maneirão, eu gosto muito de jogar botão, eu não sei quem gostava aí na infância, eu comecei a jogar por causa do meu pai, porque meu pai jogava botão, era uma forma da gente se aproximar também, e ter mais tempo juntos, e aí continuei jogando a sério, porque, pô, eu gostava, mano, e eu sou competitivo, né, então quando eu começo a fazer um bagulho, eu quero jogar bem essa porra, só que eu não consigo muitas vezes, tipo, no CS, que eu quero jogar bem, eu não consigo, porque eu sou um bosta, então eu não queria ser ruim, e aí eu comecei a ser bom, e aí eu comecei a ser muito bom, mas não era imbatível, não, com algumas pessoas que me gravam também aí, gravam muito bem, mas se eu treinar, geral, mama, tá, se eu treinar legal, treinar legal, tem libertadores? Não tem, cara, no botão não tem, tipo assim, confronto contra ninguém fora do Brasil, não, porque eu acho que eu não tenho categoria fora do Brasil, por exemplo, alguém do chat já jogou botão aí, do chat? Já jogou botão? A vela? Jogava botão? Alguém do chat? Já foi em Friburgo jogar? Já, muitas vezes, Friburgo, é, Cabo Frio, quem jogava, jogava bolinha ou dadinho? O jogo de bolinha ou de dadinho? É, então, eu jogo dadinho também, é porque bolinha, eu acho que tem federações fora do Brasil, dadinho não tem não, mano, então, meio que, pô, só tem no Brasil, bagulho, se tiver um perdido fora do Brasil aí, o outro, é pouca gente, então, meio que, por exemplo, no futebol de botão dadinho, é no Brasil, bagulho, e aí, os melhores do Brasil, de fato, você pode falar que são os melhores do mundo, né, porque se não fazem em outro lugar aí, é porque só tem no Brasil, e Brasil e é mundo, então é melhor do mundo, então foda-se, então, eu já fui melhor do mundo dessa porra aí, entendeu? Já fui, melhor do mundo de futebol de botão, porque não tem? Em outros países, então, é o Brasil, aqui na Wikipédia tá escrito que você ganhou em 2012 e Brian em 2011, pois é, mas em 2011 eu não joguei, joguei em 2012, achei, pô, os canalhas aí, vamos ver conteúdo, para de falar de botão aí, mas, pô, por exemplo, um moleque que é maneiro, que vocês conhecem, é o Chico Moedas, né, o Chicoin, conhecem o Chicoin? Vocês conhecem o Chicoin, né? Pô, eu falei com o Chicoin no Discord e ele se amarra em futebol de botão, mano, e aí eu vou levar ele no Flamengo um dia pra gente jogar lá, pra mostrar pra rapaziada, pra mostrar pro Chicoin como é que funciona, eu vou levar ele no Flamengo, vou levar ele lá no Flamengo pra gente jogar, o Chicoin, deve ser muito feio? Eu era muito feio, mano, pra caralho, mas não é por causa disso não, é porque o vídeo não é a qualidade legal, não dá pra ver de direito, o Dadinho entrando, a bagulha é muito rápida, se eu voltar a jogar, eu faço stories, mostra o seu botão aí, vou mostrar um dia, é que, por exemplo, meu time de botão tá na casa da minha mãe, eu não trouxe pra cá, eu me mudei, tem um ano, é que tem uns dois, três anos que eu jogo o botão, tem uns três anos que eu jogo o botão, pelo menos, uns três aninhos, e eu não mexo no meu time, Dadinho entrando? É, Dadinho entrando.